É de Texas, rodeio Alô galera de rodeio Carro sem roda não anda bêbado Deitado não cai Chifre de couro no fura E nós sem cachaça não vai Que defeitinho bom hein AJ Anderson, rodeio Beijar, eu gosto Beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom Qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto Se é festa, me chama Sou sem frescura e sem limites O problema é que eu bebo e apronto Mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É de Texas, é meu defeito Eu bebo mesmo, beijo mesmo Pego mesmo e no outro dia nem me lembro É de Texas demais Beijar, eu gosto Beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom Qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto Se é festa, me chama Sou sem frescura e sem limites O problema é que eu bebo e apronto O problema é que eu bebo e apronto Mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É de Texas, é meu defeito Eu bebo mesmo, beijo mesmo Pego mesmo e no outro dia nem me lembro É de Texas, é meu defeito É de Texas, é meu defeito Eu bebo mesmo, beijo mesmo Pego mesmo e no outro dia nem me lembro É de Texas demais É de Texas demais É de Texas demais